Upa Upa Pocotó, Upa Upa Pocotó ela quica no Upa Upa, ela senta no Pocotó Poc, 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 pop, poc, poc, poc fica de quatro, nós bota sem trepa, 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 trepa pula, 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 quica na pica sem Pocotó, Cocotó, Cocotó, Cocotó ela falou pra amiga que minha pirote é melhor Trepa, 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 pula, 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 quica na pica, sem dúvida, pocotó, 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 ela falou pra amiga que meu pirote é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa-upa, ela senta no pocot, 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 pocotó, 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 pocotó O DJ menor da B, vai te dar um Vuk Vuk O DJ menor da B, vai te dar um Vuk Vuk Vem fazendo movimento, tu não vai querer parar O DJ que tá mandando, vocês todas vão descer Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá, tu vai sentar Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Vem pra cá, tu vai sentar, vai sentar Novinha fica de quadro, toma no boceto Toma no tom, toma no tom, toma no tom, toma no tom Toma no tom, toma no tom, toma no tom, toma no tom Toma no tom, toma no tom, toma no tom, toma no bocetão DJ menor da B, vá por vá, executamos os cara, pega nós Pra quem tá passando é a tropa do gordão É a tropa do gordão, caralho É a tropa do gordão